O ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, que teve mandado de prisão expedido pela Justiça Federal. Ele é alvo de uma operação de desvio de dinheiro. O repórter William Leite tem mais informações pra gente ao vivo de São Paulo. Bom dia, William. Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Acaba de ser informado que o ex-ministro Milton Ribeiro foi preso pela Polícia Federal. Ele estava sendo procurado na sua residência em Santos, litoral de São Paulo. E o mandado de prisão foi cumprido. Outros 13 mandados de busca e apreensão também foram expedidos e cumpridos com os 5 mandados de prisão nesta manhã de quarta-feira pela Polícia Federal. Os alvos, as regiões, os estados, São Paulo, Goiás e também Distrito Federal. O ex-ministro é acusado de tráfico de influência e também corrupção. A operação Acesso Pago investiga esse favorecimento de pastores e a liberação, a abertura pra que eles fizessem este lobby entre empresas e também o Ministério da Educação. Os pastores fazem parte dessa operação também são o Ariuto Moura e o Gilmar Santos, a suspeita de cobrança de propina na liberação de recursos do Ministério da Educação. Os presos, se condenados, podem pegar de 2 a 5 anos de prisão por tráfico de influência. A operação segue nesta manhã da Polícia Federal nos estados que eu mencionei, São Paulo, Goiás e também no Distrito Federal. Tchau, tchau.